A deusa no pé, feliz ano novo E tudo se realiza, no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender A deusa no pé, feliz ano novo E tudo se realiza, no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Para os homens, forte o amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida A deusa no pé, feliz ano novo E tudo se realiza, no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender A deusa no pé, feliz ano novo E tudo se realiza, no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Para os solteiros, sorte o amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida E tudo se realiza, não se realiza